A instalação de linhas de energia elétrica no bairro Santa Malha, em Cuiabá, tem causado transtornos aos moradores. Isso porque, segundo um levantamento, há irregularidades na construção, que está suspensa por força de uma liminar. A Rede Semate tenta reverter a situação, enquanto a população local está preocupada com as consequências negativas que a obra pode causar. Na rua Rostinol, no bairro Santa Malha, se observa fios instalados em cima das casas, torres de concreto na calçada, em frente das residências e impedindo a acessibilidade. Esses são alguns dos transtornos enfrentados pelos moradores do local, devido à construção do linhão de distribuição de energia elétrica com capacidade de 138 kW. A instalação colocou em lados opostos os moradores contrários ao empreendimento e a Semate responsável pela implantação da estrutura. Depois de muita reivindicação, a obra está suspensa devido a uma liminar. Mas antes foi preciso enfrentar o descaso do poder público. Descaso do poder judiciário, descaso do poder meio ambiente, do município, da prefeitura, fiscalização de todos os lados. Não houve, não houve nada, nada mesmo. Porque ficaram calados, em silêncio, não teve aquele impacto de vizinhança, de fiscalização, para saber se estava passando no lugar certo, se estava sendo corretamente instalado esses postos. Nada disso, não fomos avisados. Fomos surpreendidos com esse super poste, com esse linhão de alta voltagem. Sida teme ainda prejuízos econômicos e a saúde da população da região. E notícias que temos de outros lugares que tem esse tipo de leão, que atrapalha todos os tipos de coisas, de sistemas de eletricidade em casa. Atrapalha a telefonia, celular, atrapalha a internet, pessoas que usam aparelho marca-passo atrapalham. Sem contar a desvalorização também do imóvel da gente. Um levantamento feito para a medição das torres nas calçadas, apresenta algumas irregularidades. Entre elas, a falta de um estudo de impacto. Tem sim irregularidade com esses postos, que segundo eu fiquei sabendo, eles receberam alvará de licença para passar um alinhamento de postos, não para passar esse super postos com esse linhão. E estamos aí aguardando, esperando para ver o resultado. E estamos tentando de todas as maneiras ver se o poder do público, o prefeito, o meio ambiente, a Câmara de Vereadores, nos ajudam a mandar retirar, porque há lugar para passar isso aí. Os moradores pediram o apoio da Câmara de Cuiabá. O vereador Arilson da Silva do PT garante cobrar uma resposta da Prefeitura. Aproximar a Câmara, sensibilizar com o problema e fazer gestão junto ao Poder Legislativo, buscar alternativa junto com a Prefeitura, para que a Prefeitura possa intervir no processo. Já há uma alternativa que os próprios moradores apresentaram à Rede Semate, apresentaram também à Prefeitura Municipal, apresentaram à SEMA, há vários órgãos que estão fazendo gestão do processo. Agora nós precisamos de agilidade, é isso que os moradores vêm buscar aqui. A Rede Semate tenta reverter a decisão da desembargadora Maria Erotides Baranjac, já que a liminária é provisória e pode ser alterada por outro magistrado. A concessionária de energia alega que não há motivo para tanto alarde e afirma que a tensão da rede que vai passar pelo local está longe de causar danos aos eletrodomésticos e marca passos. Vamos lá.